5 SINAIS DE QUE VOCÊ ESTÁ COM DEFICIÊNCIA DE VITAMINAS A carência de vitaminas pode levar a muitos problemas de saúde. Sem vitaminas nos sentimos fracos e apáticos e nos tornamos um alvo fácil para vários vírus. Tudo o que você precisa fazer para determinar se está recebendo vitaminas suficientes é se olhar no espelho. A deficiência de vitaminas geralmente está literalmente escrita no seu rosto. Você pode realizar seu check-up enquanto está assistindo a este vídeo. PELE PÁLIDA Poucas pessoas podem se vangloriar de ter um bronzeado durante o ano todo. Mas se a sua pele se tornou completamente branca comparado à sua aparência usual, isso é um sinal de que você precisa de vitamina B12. Com a falta desta vitamina, alguns de seus glóbulos vermelhos podem ser destruídos, o que pode liberar o pigmento biliar, bilirrubina. Ele é amarelo e dá uma tonalidade pálida à sua pele. Sem vitamina B12, você pode se sentir desanimado e cansado. Outros sinais incluem fadiga, tonturas e problemas de memória. Para restaurar o nível correto dessa vitamina, você precisa comer mais carne e frutos do mar. Óleos inchados Se você notou inchaço ao redor de seus olhos e em seus membros, seu corpo pode estar com falta de iodo. Outros sinais de que você não tem uma quantidade suficiente deste nutriente são fadiga crônica, sonolência, pele seca e ganho de peso. A fonte mais comum de iodo é o sal iodado. O iodo também está presente em frutos do mar, como lagostas, camarões e algas, e laticínios e até mesmo pão. Lábios descoloridos Os lábios pálidos podem ser um sinal de falta de ferro. A baixa pressão arterial e resfriados regulares também podem ser sinais disso. Recuperar a quantidade saudável de ferro não é difícil. Você simplesmente precisa comer mais carne vermelha, fígado, frango, ovos, castanhas, trigo sarraceno e outros alimentos ricos em ferro. Além disso, deixe de comer alimentos com alto teor de cálcio por um tempo. Sangramento nas gingivas Sangrar as gingivas pode indicar uma falta de vitamina C. Sua quantidade reduzida pode levar à falta de imunidade, dor muscular e problemas com os dentes. A vitamina C é encontrada em limões, laranjas, pimentões vermelhos, repolho. Você também precisa comer mais frutas vermelhas, melão, manga, kiwi e melancia. É importante lembrar que estes são sintomas indiretos de deficiência de vitaminas. Se você notou um dos itens acima, consulte um médico para obter um diagnóstico mais preciso, pois essa doença pode fazer seus dentes caírem. Cabelo seco Cabelos secos e quebradiços cobertos por uma quantidade significativa de caspa podem ser um sinal de falta de biotina, conhecida como vitamina B7. Isso geralmente é o resultado do uso de antibióticos. Para aumentar os níveis de biotina, você precisa comer carne, peixe, frutas, vegetais, cogumelos e lentilhas e ervilhas com mais frequência. Mais importante, você deve esquecer de fazer dieta por um tempo. Você consome vitaminas e minerais suficientes? Você tem uma alimentação saudável? Compartilhe suas considerações nos comentários abaixo. Pressione o botão curtir e se inscreva para permanecer no lado incrível da vida. Pressione o botão curtir